Você sabia? Olá, eu coordeno o grupo de pesquisa em métodos de extração e separação e uma das preocupações do nosso grupo é desenvolver conhecimento científico e tecnológico visando melhorar a qualidade de vida das populações sem impactar ainda mais o meio ambiente. Nesse sentido, um dos grandes desafios que a humanidade vai enfrentar nos próximos anos é o fornecimento de água tratada em abundância. Acho que todo mundo já tem percebido nas suas residências, às vezes, que há interrupção do fornecimento de água, ou então a água chega com uma qualidade não muito adequada, chega suja as nossas residências. É importantíssimo desenvolvermos novas tecnologias e novos conhecimentos científicos que permitam obter água de qualidade para a população a baixo custo. Para isso, nós desenvolvemos uma tecnologia muito simples que acredito que vai ajudar muitos povos, muitos países do mundo a obter água de qualidade. Nosso grupo tem trabalhado nos últimos anos com o uso da borra de café como instrumento, como filtro de purificação de água. Normalmente, quem bebe café, quem gosta de tomar café, sabe fazer uma boa bebida e, às vezes, não sabe o que fazer com a borra de café, que é o que sobra após passarmos água quente sobre o pó de café. A borra de café tem uma grande quantidade de óleo. Para vocês terem ideia, cerca de 18% da massa da borra de café é óleo de café. Esse óleo de café pode ser extraído por métodos simples e ele pode ser utilizado para a produção, por exemplo, de cosméticos ou até mesmo de biodiesel. Enfim, os óleos vegetais normalmente possuem uma grande quantidade de aplicações e pode-se fazer uma série de coisas com ele. Mas a gente continua o processo e, depois de extrair o óleo, a gente ainda extrai uma fração que é um aroma, que pode ser utilizado para a produção de bebidas à base de café, bem como de balas, doces, que tenham sabor de café. Mas a pesquisa não para por aí. Logo depois de extrair o aroma, a gente ainda extrai uma fração que é um fertilizante que pode ser destinado novamente à agricultura. Esse fertilizante possui uma quantidade muito grande de nitrogênio, fósforo e potássio e pode ser uma alternativa barata para vários produtos de origem agrícola que a gente vem a tentar obter. Ao final, após extrair óleo, aroma e extrair também a fração fertilizante, nós temos aquilo que a gente chama de torta de café, que é o pó de café sem cheiro, sem aroma nenhum, sem a presença de óleo e sem a presença dessa fração fertilizante. Nós observamos que esse pó, essa torta de café, ela tem um poder de retenção de poluentes muito grande. Então ela pode ser utilizada na forma de um filtro para purificação de água. Nós passamos água contaminada por vários poluentes, por esse filtro, e ao final nós temos água potável de excelente qualidade para ser fornecida à população. Então com um desenvolvimento científico e tecnológico simples, nós temos aí uma solução muito ampla e muito interessante para fornecer água potável para a população de todo o planeta. Meu nome é Nelson Roberto Tonios Filho, eu sou professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás e eu faço ciência. Legenda Adriana Zanotto